Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês a notícia envolvendo o cantor Vicente Neri. Pela primeira vez o cantor falou sobre o seu estado de saúde e sobre o acidente que ele sofreu. Vem entender. Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem, eu não trouxe conteúdo aqui no canal. No último dia 8 o cantor Vicente Neri acabou se envolvendo em um acidente em Fortaleza, onde fraturou seu braço ali em diversos lugares. Essa foi a notícia que repercutiu, eu acredito que muitos de vocês já estão sabendo, outros não estão sabendo. E recentemente o cantor usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre tudo que aconteceu. Mas primeiramente eu gostaria de ler aqui pra vocês a notícia que saiu falando sobre o acidente do cantor para logo depois eu mostrar o seu pronunciamento. E aqui fala assim, O cantor cearense Vicente Neri sofreu um acidente de carro na tarde dessa quinta-feira 8 enquanto voltava da praia de Sabiaguba em Fortaleza. O acidente aconteceu no trecho da CE 025, no quilômetro 4, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. O cantor teve braço e antebraço fraturados e foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, na capital. Ele encontra-se consciente. De acordo com a assessoria do cantor, o acidente por sua vez teria sido motivado por um desvio feito pelo cantor ao tentar não colidir com um motorista que vinha em alta velocidade na direção oposta da via. O carro chegou a capotar quatro vezes até colidir no meio fio. Além do cantor cearense, outro músico estava no carro com ele. No entanto, ele não sofreu nenhuma fratura, não chegou a ser encaminhado para alguma unidade hospitalar. Então foi isso que aconteceu aí no último dia 8, esse acidente envolvendo o cantor Vicente Neri e um músico que estava com ele. E recentemente, como falei para vocês, o cantor acabou falando aí sobre tudo que aconteceu e como está seu atual estado. Vejam. Oi gente, olhou aqui no Instagram do Vicente, vocês pediram. São inúmeras mensagens no meu Instagram, no meu direct, pedindo informação dele. Então hoje ele foi dar caminhadazinha e sentou aqui no corredor para falar com vocês. Vicente, fala aqui com os seus. Oi gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a vocês, pelas orações. Ainda é muito cedo, foi uma coisa muito rápida, logo quando passar tudo isso, quando eu for liberado aqui do médico, do hospital, eu vou explicar tudo para vocês o que aconteceu, tudo direitinho. O dia do acontecido, o acidente, dois anjos, aliás, dois anjos da guarda que me socorreu, que me levou no carro. Eu vou falar aqui o nome de uma Flávia Samara e a outra menina. Daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar, vou falar tudo o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Só quero uma coisa dizer para vocês. Nos vinte e poucos anos de carreira, como motorista na estrada, viajando com carteira de motorista, eu nunca sofri um acidente. Esse acidente não foi sobre mim. Então gente, eu só tenho que agradecer, eu não me canso de agradecer. Quero agradecer a todos os profissionais do IJF, todos. do diretor, aos maqueiros, às pessoas que, sabe, que fizeram uma corrente, uma força de união para poder vir do tamanho da minha dor, do meu sofrimento e me ajudar. Aqui na Autoclim, também a todos os profissionais, do diretor, aos médicos que fizeram os meus procedimentos, ainda vou ter que fazer outras cirurgias. Meu braço foi quebrado em quatro lugares, a minha mão totalmente... É muito difícil eu falar isso aqui agora, eu vou deixar isso para depois. Mas eu tenho uma coisa para... Tenho um testemunho muito grande para falar para vocês. Eu não vim com velocidade, eu não vim embriagado, eu vim de boa, vim tranquilo. Eu sei que foi tudo muito rápido e aconteceu. E tem uma coisa que eu lembro no momento, que para mim não acidentar, matar um ciclista que vinha, eu tirei o carro e perdi o controle do carro. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que a fé em Deus, a força, o poder de Deus é muito grande. Gente, quando passar tudo isso, eu sei que tudo isso aconteceu. Mas quando passar tudo isso, eu tenho uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Meu braço todo, 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 todo foi... Foi um acidente muito grave. Grave. Quebrei quatro mãos. Quebrou em várias partes, os dedos. Quebrei os quatro dedos. Punho. Punho. Depois o doutor, os nomes por cá, porque eu não sei falar bonito, não sei explicar as coisas. Técnicas. Técnicas como é feito. Só tem uma coisa que aconteceu aqui. Eu tenho uma tatuagem, acho que há mais de 15 anos que eu tenho essa tatuagem. Então, gente, foi um milagre na minha vida, mais uma vez. Eu tenho que confessar isso. Foi um milagre. Esse meu braço todo, depois eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas lá na frente. Você correu o risco de perder o braço. As imagens são muito fortes, muito fortes. Quando passa o filme na minha cabeça, que é desespero, as meninas que estavam comigo no carro me levando e me socorrendo, elas me ajudaram muito. Essas duas meninas eu tenho que levar para o resto da minha vida como irmãs, como... Anjo de guarda. A tatuagem, obrigado, meu Deus, ficou intacta. Aqui, a tatuagem está intacta. Eu só tenho a agradecer. Ele é perfeito. Quando eu vejo o carro, o estado que o carro ficou, quando eu olho para o meu braço, o estado que eu cheguei lá no JF, vejo hoje eu aqui, eu só tenho que dizer, foi o amor de Deus, mais uma vez, foi um milagre, só gratidão, dizer que você não pode perder a fé. Ele é perfeito. Beijo, muito obrigado, Cati. Pois é, rapaziada, muito complicada essa situação, e eu espero que logo, logo aí Vicente Nery, ele melhore e volte aos palcos, né, velho? Uma situação muito complicada e acidente em si, velho. É algo muito triste, e no seu caso ainda muito pior, que foi um acidente muito grave, velho. Como vocês viram ali, ele falando aquela história da tatuagem e tudo mais. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma